E este ano o galo se enfeita, quem enfeita a Ponte do Arte Coelho no Carnaval vai ser revestido de jeans e terá até cabelo. As novidades foram anunciadas hoje. Ele é um dos principais símbolos do Carnaval de Pernambuco. O galo gigante da Ponte do Arte Coelho é famoso em todo o país. Este ano será assinado pelo artista plástico e designer Leopoldo Nóbrega, que vem homenagear através do galo a representação dos artesãos. Para evocar realmente essa mão de obra, essa qualidade feita a mão, que é o que Pernambuco tem na verdade, que vende isso para o mundo, então a gente traz isso para o galo com muito esmero, com muito carinho, valorizando esse profissional e também lembrando que todos que trabalham com esmero nas suas profissões são artesãos também. O galo também será sustentável. É que 50% dos materiais de confecção da alegoria serão provenientes de reutilização de tecidos do polo de confecção de Pernambuco. E Ronaldo já ressalta que o galo irá chamar a atenção por estar vestindo o famoso jeans. A ideia é que você se prepara para ir para a maior festa do mundo e vai. Pega seu jeans, que nesse caso não vai ser básico, podem se preparar. Um detalhe é que a roupa do galo tem mais de mil partes, então isso é uma característica bem de um produto artesanal, de um produto feito à mão. Desde março do ano passado, o projeto de confecção do galo vem sendo estudado. Cerca de 30 profissionais estão envolvidos no trabalho. E olha só que legal, esta é a maquete da crista do galo, que terá 6 metros. Ela foi feita de conduite, que é aquela capa que protege o fio. Agora, uma grande novidade, sabe o que é? Esse ano o galo terá até cabelo. Eu diria, carinhosamente, que é um cabelo tonhoi-onhoi. A gente vai ter o cabelo com essa representatividade afro, com esse desejo dessa liberdade. Os caracóis estão em alta, literalmente, vamos botar ele em alta. Profissionais da comunidade Bomba do Emetério também estão participando da confecção do galo, que terá 25 metros. Aos poucos, ele vai criando forma. Tem os olhos, uma parte da pena, os tecidos. Tudo feito com muito cuidado e carinho para brilhar no carnaval e ter a cara do folião. Na terça-feira à noite, da semana pré, a gente já interdita as pontes para poder começar com montagem. Então, a gente vai ter um prazo maior de montagem. E, lógico, o importante é que no sábado, do galo, ele esteja montado. E é isso que a gente vai cuidar para que na sexta-feira já amanheça o dia. Na sexta-feira pela manhã já amanheça o dia com ele todo pronto. E é isso que a gente vai cuidar para que na sexta-feira já amanheça o dia todo.